É recebido denúncia através da Guarda Municipal, várias redes sociais que vêm da vizinhança, comunicando dessa festa clandestina, que caracteriza infração sanitária, além da perturbação do sistema. Então, a festa está encerrada. Foi feito dois procedimentos. O som foi apreendido, o qual estava animando a festa, e o organizador, o seu Cássio, ele também foi lavrado um termo.